Vamos lá então para o nosso propósito de falar sobre o letramento matemático na infância, que é com a nossa querida Ana Ruth Starepravo. Para quem não conhece a Ana Ruth, vamos conhecer um pouquinho de Ana Ruth. Ana Ruth Starepravo. Ela é pedagoga, mestre em educação, doutora em educação, formadora de professores, autora de livros e artigos, além de ministrar cursos, palestras e oficinas pedagógicas no Brasil todo sobre ensino e aprendizagem da matemática. Muito bom! Vem aqui, Ana Ruth! Oi, Isabelle! Olá, gente! Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem! Muito bom estar aqui tratando esse tema, né? Que a gente gosta tanto, não é verdade? Gosta, gosta tanto que quando eu escrevo um texto novo, a Isabelle é uma das primeiras a receber, né, Isabelle? Já mando direto no WhatsApp dela, é uma leitora... Não, o que eu tenho vontade de fazer, eu vou dizer com sinceridade, é pegar as coisas que eu estou fazendo, pegar assim, jogar para o alto, e falar assim, parou! Agora eu vou, deixa eu pegar meu mouse, vou ler o texto da Ana Ruth agora, porque é a vontade, né? Nossa, tem alguns que são assim, é quase de levar para a terapia, para a lejão, sabia? De tantos motivos que são assim, é muito bom! Uma delícia mesmo, eu adoro receber, mande sempre! Então tá bom, eu agradeço, Isabelle, mais uma vez o convite, né, e essa possibilidade hoje de fazer essa live aí, e transmitida simultaneamente no canal do Instituto e do Numeraliza, né? Esse canal Numeraliza, que foi aberto aí uns três anos atrás, depois ficou parado, e agora eu estou querendo reativá-lo, em função de alguns trabalhos aí que eu concluí, e estou pensando em começar a me dedicar um pouco mais a essa divulgação, né? A gente passa tantos anos estudando, e aí chega um momento que é bom a gente divulgar um pouco mais, compartilhar mais, então esse é o plano, então agradeço aí quem está prestigiando essa live também, pelo canal do Numeraliza, todo mundo que está aqui no Instituto Casa Grande, né? E agradeço o convite, então, mais uma vez. E esse é um tema muito... Vale a pena, né, para quem está aqui, gente, ó, esse é o YouTube da Ana, né? No YouTube se encontra lá, Numeraliza. Gente, vale muito a pena que tem muitos exemplos práticos, tem lives, né, bastante robustas com profissionais discutindo, mas tem muitos exemplos com as crianças, inclusive, né, elas fazendo tudo, é... Não é Isabelle coordenadora ou alguém do Instituto Casa Grande, é Isabelle professora recomendando. Usei muito, muito, na época que eu estava com o curso de pedagogia, que traz muitas atualidades, né, se fala, ah, Isabelle, estou atuando com as crianças, não vai ter sentido, tem todo sentido, gente. Muitos exemplos de jogos, de brincadeiras, então, tem tudo a ver mesmo, é um canal que vale a pena, na Ruth, investir, estamos juntos. Ah, que legal. Isabelle, e lembrando sempre, né, que é um... Toda essa perspectiva da matemática é um olhar de uma alfabetizadora, porque eu não sou matemática, né? Eu sou uma alfabetizadora, uma professora que trabalhou anos com os anos iniciais, né, e que foi buscar estudar sobre ensino e aprendizagem matemática pela dificuldade que eu tinha em trabalhar com a matemática, justamente por não ser da área, né? Então, o meu trabalho, ele tem muito esse olhar para a criança, a escuta da criança, é sempre pensando na criança que aprende matemática, como que ela aprende, como é que ela se apropria desses conceitos, né? Como é que ela conceitualiza a realidade por meio da matemática, e sempre com esse olhar e com essa escuta para as suas ideias, para realmente para o pensamento da criança. E aí, Isabelle, falar um pouco hoje sobre letramento, primeiro é um desafio, né? Porque hoje de manhã eu postei uma foto, mandei para a Isabelle, mostrando aqui a minha inspiração, porque eu peguei alguns dos meus livros aqui para tentar montar uma linha de raciocínio. Eu normalmente monto uma apresentação em slides, mas a ideia era fazer essa live pelo Instagram, depois mudou, foi para o YouTube, mas eu quis manter, até para mudar um pouco, porque eu geralmente faço essas lives usando os slides, enfim, aí eu quis treinar um pouquinho também essa outra forma de comunicação. De conversa, né? Isso, nessa conversa. A gente fez uma sobre Piaget, né? Com a Luciana Moraes Ribeiro, que foi muito boa. Boa e... Rodrigues, aliás, desculpa. Então, a ideia hoje é passar um pouquinho por essa literatura, né? E trazer aí um panorama geral do letramento matemático, porque esse termo, na verdade, ele nasce muito ligado ao letramento em relação à língua materna. Então, a minha primeira referência, né? Quando fui buscar meus livros lá, não podia deixar de ser a Magda Soares, né? Foi um livro que eu li há muitos anos e hoje recuperei aqui para trazer um pouco dessa... para abrir essa conversa sobre letramento, né? Então, aquilo que a Magda Soares tão bem explorou em relação à língua materna, né? Falando sobre essa prática social que envolve a leitura e a escrita, né? Essa, para além de um domínio do código, esse uso realmente da escrita no seu dia a dia, e que ela vai falar também como o letramento quase como que uma consequência, um resultado da alteração que vai haver na vida das pessoas em diversos aspectos, né? econômico, social, linguístico, político, cognitivo, né? Porque uma pessoa que é alfabetizada, ela muda a sua relação, a forma de se relacionar com o mundo, né? E com ela mesma. Eu, esses tempos, eu estava bastante preocupada, assim, com meus filhos. Acho que quem tem filhos adolescentes ou filhos pequenos, né? Nessa nossa época de redes sociais, de, enfim, de eletrônicos, né? A gente se preocupa com a leitura das crianças e dos adolescentes porque hoje é tudo muito rápido, tudo muito curto. E aí eu achei um podcast da BBC que fala sobre leitura profunda. E aí foi tão interessante porque ao falar da importância da leitura, tem dois aspectos ali muito interessantes que ela começa o podcast falando, né? O episódio falando que não existe nada mais antinatural do que ler e escrever para o ser humano. E eu lembro que eu mostrei para os meus filhos, né? Escutei com cada um deles, separadamente. Um foi no carro, a gente estava voltando de uma ida até o centro, o outro foi no sofá e tal. E aí é interessante como isso impactou, né? Porque eu disse para ele, gente, o nosso cérebro, porque a escrita é uma invenção humana, né? Não está programada, a gente tem todo um aparato cognitivo, uma inteligência que nos permite aprender e desenvolver, né? Existe um potencial para o desenvolvimento da inteligência, né? Mas a escrita em si, ela provoca uma mudança radical no nosso cérebro, né? E a neurociência tem estudado isso. Então, realmente, a pessoa que lê e escreve, nessa perspectiva, não apenas de um domínio do código, mas que usa no seu dia a dia todo esse raciocínio que envolve a língua escrita, né? Ela, de fato, vai se modificar, né? E vai modificar a relação que ela tem com o seu meio. E essa própria palavra, né? A Magda Soares diz que as palavras novas, né? O letramento, por que que surge? Às vezes as pessoas dizem, ah, fica inventando moda, né? Trazendo termos novos para coisas que a gente já fazia, né? E, na verdade, ela deixa claro que, nesse caso, o letramento, ele não é a mesma coisa que a alfabetização. Então, é um termo novo, e termos novos são criados todas as vezes que a gente precisa expressar de uma forma mais fidedigna, né? Ideias novas ou novas maneiras de compreender fenômenos que a gente observa. Então, em relação à alfabetização, por exemplo, era comum a gente ver crianças e, às vezes, até adultos, né? Que dominavam o código de uma perspectiva, né? De leitura e escrita, codificação, decodificação, mas não conseguiam usar esse código no seu dia a dia, né? Então, fazer esse uso, o melhor uso, como ferramenta de comunicação ou como uma ferramenta intelectual mesmo para a própria pessoa, enfim. Então, o termo letramento, ele vai trazer essa ampliação e esse aprofundamento até em relação à questão da alfabetização. E aí, o termo letramento matemático, ele também vem nessa esteira, né? E tem um significado muito parecido. A primeira vez que eu me deparei com esse termo, na verdade, não foi como letramento matemático, mas foi como numeralização. Então, o termo correlato, a gente poderia dizer na matemática, o letramento, é a numeralização. Mas que vários autores têm mesmo chamados de letramento matemático, foi nesse... Numeracia também, Ana Ruth? É, porque a literacia, ela vem da tradução do inglês, né? Também para letramento, né? No caso do inglês, até a Magda Soares cita no livro dela. E aí, alguns traduzem para numeralização. Nesse livro aqui, gente, que a minha, o meu é de 97, mas acho que é a primeira edição, é um material da Terezinha Nunes e do Peter Bryant, que eu li por volta de 98, 99 mesmo. E foi a primeira vez que eu me deparei com essa... Com esse conceito mesmo de numeralização e achei muito interessante, porque elas vão fazer mesmo a relação com o letramento, né? E a questão também da alfabetização. E trazer essa ideia de que ser numeralizado não é o mesmo que saber calcular, por exemplo, ou contar, usar os números, mas é mais do que isso ser capaz de pensar... Vou até ler o que elas escrevem aqui, ó. Ser capaz de pensar sobre números, né? E discutir relações numéricas e espaciais utilizando as convenções, ou seja, sistemas de numeração e medidas, terminologia como volume de área, ferramentas como calculadores e transferidores da nossa própria cultura, né? Então, ela vai falar, assim, de pessoas que já têm uma familiaridade, quer dizer, conseguem se movimentar nesse universo simbólico da matemática, né? E que conseguem, têm uma habilidade já de compreender e apreciar algumas das informações que são apresentadas em termos matemáticos, né? Então, por exemplo, fazer o uso de ferramentas, né? Como instrumentos de medida, leitura de gráficos, enfim. Então, que transitam de uma forma já com domínio, né? Um certo domínio usando essa linguagem matemática. E é interessante porque, assim como na questão do letramento, a gente pode ver que há um certo, a gente pode verificar um certo grau de letramento mesmo em pessoas analfabetas, a gente também pode perceber um grau de numeralização em pessoas que não tem, não dominam uma linguagem matemática formal. Então, o que quer dizer isso? É comum, eu até assisti uma palestra semana passada em Curitiba, Isabelle, no evento Saberes da Educação Infantil, eu tive a oportunidade, grata, de ver mais uma vez a professora Silvia Gasparin Colello, da USP, que trabalha com alfabetização e letramento, né? Ela falando sobre essas práticas quando ocorrem, por exemplo, na educação infantil, práticas de leitura, práticas de escrita, né? A escrita sendo usada com sua função social dentro da sala de aula, né? Como uma ferramenta mesmo de comunicação, de fruição, né? Porque no caso da leitura, da poesia, né? A literatura infantil, a poesia, as cantigas, quando a gente trabalha com essa perspectiva da língua escrita, as crianças percebem essa diferença entre a fala, no caso, a oralidade, e a língua escrita. E é comum, e eu já vi isso com os meus filhos, né? Quando eles eram muito pequenos, não estavam alfabetizados ainda. Quando ele pega um livro e finge que está lendo, né? E fingir que lê, é muitas vezes, inclusive, usar uma série de conhecimentos que eles têm a respeito da escrita, né? A forma como segura o livro, a ideia que eu leio da esquerda para a direita, que eu começo de cima para baixo. Então, toda essa compreensão do que envolve a leitura, às vezes, a criança, inclusive, usa palavras, quando ela finge que está lendo, ou formas de se expressar que ela não usa normalmente na oralidade, porque sabe que é diferente. Então, essa é uma coisa muito interessante. Por exemplo, pessoas que ditam texto para outras, pessoas adultas, não escolarizadas, que conseguem ditar uma carta e conseguem, nesse ditar, separar os elementos, né? E, inclusive, colocar uma ordem, assim, primeiro cumprimentando a pessoa, depois desenvolvendo o texto. Então, na matemática, a gente vê a mesma coisa, né? E quem estudou muito bem esse fenômeno, inclusive, foi essa mesma autora, mas a gente ficou conhecendo esse estudo ali pela década de 80, foi lançado esse material aqui, que é Na Vida 10, na Escola Zero, que é uma publicação desses três autores, que é a Terezinha Carraera, David Carraera, Ana Lúcia Schilliman, que mais tarde, ela assina aqui como Terezinha Nunes, né? Nesse outro livro, esse aqui veio antes, em que eles vão discutir justamente isso, né? Esse fenômeno que, nos anos 80, era muito verificado nas escolas, de crianças que eram reprovadas, adolescentes, ano após ano, porque não eram capazes de obter uma performance satisfatória na matemática, mas, no entanto, trabalhavam no setor informal, vendendo doce no sinaleiro, vendendo água de coco na praia, e nessas situações, eles usavam a aritmética, sobretudo, né? Mas também a matemática, em alguns, né? Pessoas que trabalham com marcenaria, na construção civil, adultos, por exemplo, analfabetos ou semi-analfabetos, e que tinham muito know-how, né? Assim, conseguiam se virar bem e resolver os problemas relacionados às suas situações de trabalho, né? Então, esse livro aqui foi um marco na década de 80, né, Isabela? A Cleonice coloca que é uma pseudo-leitura, né? Que era realizada pelas crianças, né? A Leda também comenta que ela finge para nós, mas para ela é uma leitura real, achei bem destacado por elas aqui. É perfeito, porque, inclusive, quando a gente percebe esses elementos que não estão presentes na linguagem oral, mas que aparecem ali, né? Então, por isso que a gente fala, claro que a gente não pode dizer que é uma pessoa letrada, mas existe um certo nível de letramento. E, às vezes, a pessoa está até alfabetizada e não possui, né? E possui um nível inferior de letramento no sentido de que ela domina aquele código, mas não os seus usos, né? Não compartilha dessa possibilidade de usá-lo, né? Como prática social, enfim, né? E aí é bem interessante, gente, a gente observar, porque quando a gente vê essa primeira, né? Essa discussão aqui, tem uma atividade que eles propõem, uma atividade, não, uma reflexão que eles propõem, logo no início do livro, quando eles apresentam o conceito de numeralização, que eles contam de uma pesquisa que foi feita na Holanda em que se entregava um texto para um grupo de futuros professores, alguns professores dos anos iniciais, um texto que fazia uma comparação, na verdade, era um parágrafo de um texto maior, retirado de um artigo de jornal, em que fazia uma comparação entre Estados Unidos e Holanda. E era um texto cheio de dados numéricos, alguns relativos à área, à densidade demográfica, enfim, é um texto bastante denso. E é interessante, porque no texto havia vários erros, informações erradas, né? E grande parte dos professores não percebeu. Desde então, Isabela, desde que eu li, quando eu dava aula no curso de pedagogia, quando eu dava cursos, assim, mais com uma carga horária maior, eu realizava essa mesma experiência, né? Que eles apresentam ali, entregando esse texto, apresentando para professores, fiz isso, assim, em muitas turmas. E é muito interessante como as pessoas não percebem, não apontam esses erros. Pessoas que sabem a fórmula da área, pessoas que têm muitas informações, mas que não conseguem detectar esses erros, porque tem uma matemática muito pautada naquela memorização mesmo, naquele saber para a prova, né? Conhece fórmulas, conhece regras, e só a escrita do número, né? É a escrita do número focado na continha, né? É a conta e o número, né? A matemática é sempre muito relacionada à ideia do desenho do número mesmo, né? Isso. E muito também a essa ideia de que esse saber é acionado somente perante um estímulo muito específico, né? Então, não há essa possibilidade de pensar matematicamente. Inclusive ali, quando eles falam sobre isso, né? Sobre a importância de poder... Porque aí a gente vai pensar na ideia até do próprio pensamento crítico, né? Se eu tenho um conhecimento escolar que não me possibilita, não me habilita para poder desconfiar, por exemplo, de informações erradas, né? Informações mentirosas. Se a gente... Eles escreveram isso lá na década de... Nos anos 90, né? Mas se a gente for para os dias de hoje, a gente pensar, por exemplo, no problema imenso que nós temos com fake news, teorias da conspiração, então as pessoas ficam muito mais propensas, né? Quando elas não são numeralizadas ou quando não tem um letramento, seja matemático, seja na língua materna, né? A ser mais vulneráveis mediante essas mentiras mesmo, né? O bombardeio de informação, daí fica sem criticidade, né? Exatamente. E aí tem um autor francês, o Brousseau, nesse livro aqui, ele traz uma análise no início do livro, até logo uma introdução, onde ele fala sobre a importância do comportamento racional de uma sociedade e o quanto que isso não pode estar repousando exclusivamente, ou a gente acreditar que isso repousa exclusivamente nas virtudes individuais de cada sujeito, mas que isso deve ser uma cultura ensinada na escola. E aí ele diz que a matemática é um campo no qual as crianças podem se inserir muito precocemente no campo da racionalidade, né? Esse pensar com método, esse pensar com organização, que nos ajuda a confrontar ideias, a perceber contradições, né? Ou seja, a desconfiar ajuda-nos a desenvolver um certo ceticismo. Porque nesse sentido, quando a gente diz que o conhecimento é importante no sentido de tornar as pessoas livres, é que elas não precisam se sujeitar à autoridade de um outro, no caso, né? Sobre um determinado assunto, porque ela é capaz de verificar, né? Pelo menos de desconfiar quando alguma coisa lhe parece meio estranha, né? Então, com certeza, nessa perspectiva aqui, é muito importante a gente pensar na numeralização ou letramento matemático como uma ferramenta muito importante na construção do que a gente vai chamar de pensamento crítico. Nesse sentido também tem um outro autor que eu gosto muito de citar e que é o Bernard Hay. Esse é um autor francês também, ou belga. Acho que ele é francês e trabalha na Bélgica. E ele tem esse livro que foi lançado também. Ah, Competências Transversais. Isso. Olha. É um livro muito interessante. Ele está esgotado já há muito tempo, mas a gente encontra em Sebo, onde ele vai desmontar até um pouco a ideia de competência transversal. É bem interessante, porque como filósofo é um texto complexo onde ele vai discutir a noção de competência, ele vai colocar em xeque a ideia de transversalidade absoluta de determinadas competências, porque, por exemplo, ele diz assim, a leitura é considerada uma competência transversal, mas ele diz assim, a transversalidade é aquilo que atravessa, que seria, né, pegaria uma competência que ajudaria o sujeito a lidar com qualquer situação de leitura. Mas ele vai colocar assim, ele diz, puxa, mas é tão diferente você ler, por exemplo, um texto científico de um texto literário, ou você ler um texto poético, né, e um texto de um manual de instruções, por exemplo. Então, ele vai dizer que a competência, ela sempre está ligada a um conteúdo mais específico. E aí, ao desmontar um pouco a ideia de transversalidade das competências, ele vai falar muito sobre a importância da construção de métodos pelos próprios estudantes, né, em geral. O método é uma coisa associada ao professor na sua forma de ensino, mas ele vai defender a importância da construção de métodos de estudo, métodos, né, de resolução de problemas por parte dos estudantes. E aí, ele defende a ideia de intenções, e ele vai falar em duas intenções. Ele fala que a gente faria mais sentido em vez de a gente falar em competências transversais, falar em intenções transversais. E aí, ele fala em duas intenções primordiais com a qual qualquer professor de qualquer área deveria estar comprometido, que é a intenção escritural e a intenção racional, que tem muito a ver com toda essa perspectiva do que é uma sociedade, por exemplo, da escrita, que é diferente de uma sociedade da oralidade, né, ele vai fazer mesmo essa comparação histórica, enfim. Então, eu sugiro também esse, para quem quiser se aprofundar um pouco nessa perspectiva, né, é um texto muito interessante. Ainda mais partindo da ideia de um filósofo, né, só isso, nessa linha nossa. E é uma coisa muito importante, Isabelle, porque... Aqui, opa, a Síria aqui... Ah, olha só uma coisa que a Alessandra colocou aqui, hoje, estive em um diálogo com a professora do AE, que discorreu sobre as dificuldades de ensinar os códigos matemáticos para os alunos atípicos, pois muitos já trazem de casa saberes notórios. É, é bem interessante, né, Isabelle já conhece bastante o meu trabalho, e a gente percebe que muitas vezes os saberes que as crianças têm e que elas já construíram relacionando-se com objetos de conhecimento matemáticos, né, por a questão das notações, né, você falou ali dos símbolos, né, se eu não me engano, ela falou em... A criança, desde muito pequena, se deparou... Os códigos matemáticos. Os códigos, exatamente. Porque, veja, gente, o sistema notacional, a escrita, assim como, por exemplo, o nosso sistema de numeração, eles ambos são sistemas notacionais, né, então, sim, eles têm significante, eles têm significado, eles têm os códigos e eles têm os significados, né, o que se remetem às ideias, os conceitos aos quais se remetem esses códigos, né, e as crianças interagem desde muito cedo, por exemplo, com a língua escrita. Eu lembro, eu sempre conto essa história quando falo da questão da alfabetização e a numeralização vai ser a mesma coisa, que a gente começa a alfabetizar uma criança desde muito cedo, quando a criança começa a descobrir, por exemplo, a língua escrita e as... mas não com uma intencionalidade de apropriação do código, mas quando a criança começa a se perguntar o que é aquilo, quando ela começa a perceber que esses símbolos são diferentes de outros, outras representações como desenho, outros tipos de linguagens, né, com as quais ela interage no seu dia a dia. E aí eu conto a história de quando eles muito pequenininhos, eles adoravam um vídeo que era do Toquinho, lembra aquele do Toquinho, que acho que, eu não sei se era Arca de Noé, não era Arca de Noé, um que era um do Toquinho que ele tinha o livro, o Aquarela, era Aquarela, o Caderno, as músicas clássicas do Toquinho, Biciclé, eles adoravam, e era CD ainda, era lá nos anos 2011, por aí, né, e eles colocavam o CD, e quando você colocava um CD, tinha uma, começava a rolar um texto de avisos que era proibido reproduzir, etc e tal, e eles ficavam angustiados, porque eles queriam ver a música, eles queriam ver o clipezinho que acompanhava a música, que era muito colorido, muito alegre, e aí eu dizia para eles, não, gente, esse é o escrito, é o escrito do que não pode se fazer, isso eles muito pequenos ainda, dois aninhos por aí, e aí eles começavam, todas as vezes que aparecia aquilo, então se tinha a vó assistindo com eles, eles apontavam e diziam para a vovó, taiquito, vovó, taiquito, e eles começavam a falar, e ela, o que é escrito, e aí eles reproduziram o que eu tinha falado e tal, mas eu lembro que um dia o André, no meu colo, ele vê uma blusa como essa minha que tem a marquinha aqui pequenininha da mesma cor, era um bordadinho, uma blusa preta e estava bordado o nome da marquinha, aí ele pega, olha para mim, mas assim, sabe quando a criança enche os olhos, mamãe, taiquito, taiquito, né, então esse é um começo de um processo de alfabetização, de alfabetização, isso, de letramento, vamos dizer assim também, quando a criança começa a perceber os usos da escrita, quando ela começa a reconhecer onde essas escritas estão, né, e aí foi interessante que eu perguntei para ele o que estava escrito, ele olhou e falou, blusa, que linda, e aí, já etiqueta, né, então, por exemplo, quando estava na mesa do café, tudo que eles olhavam era, estava escrito leite na caixa, estava escrito, né, etiqueta, enfim, então quando a criança começa a fazer isso, ela já está aí, da função social mesmo, da escrita, né, e que isso é essencial, gente, para essa criança se alfabetizar, então, esse uso, essa criança que não lê, mas que pega um livro e finge que está lendo, essa leitura diária para as crianças, seja na escola, seja em casa, esse brincar com cartinhas, por exemplo, de jogos, jogos como super trunfo, brincar com o dado, com situações que aparecem em números escritos, então, o que que acontece? A criança começa a brincar mesmo e se movimentar nesse mundo da escrita, né, que ela ainda não domina, mas justamente porque ela está fazendo uso dessa escrita e desses números, ela começa a se perguntar, né, e começa a enfrentar problemas que vão servir como motor para as aprendizagens que ela vai realizar, né, então acho que essa ideia... E até aproveitando essa questão do super trunfo, desculpa, Eterna, não precisa nem responder agora, eu lembrei da questão daqueles clássicos, assim, do dominó e jogo da memória. É bacana para ser utilizado? Desculpa, Isabela, aqui a minha, eu deixei o celular ligado aqui para acompanhar o chat, eu vou ter que até desligar, mas a Siri fica o tempo todo falando comigo, tudo que eu estou falando, ela acha que eu estou perguntando para ela, então, você perguntou do super trunfo, pode repetir, por favor? Isso, e também pensando o super trunfo desses jogos que tem, assim, de cartas, e a ideia do dominó, jogo da memória, é interessante, também cabe. Sim, sim, em casa, eu acho que, assim, jogos de dados, jogos de baralho, inclusive, as crianças gostam muito, porque o que acontece? As crianças podem não saber jogar totalmente, respeitando a regra, mas elas começam a observar esses códigos que estão presentes nas cartas, eles começam a inventar regras, e eles começam, sim, a também fazer uma relação entre esses símbolos, esses códigos que ele vê ali, e o que ele usa no dia a dia, as conversas deles, as brincadeiras, então, com certeza, às vezes a gente acha que um jogo só pode ser oferecido para a criança quando ela já tiver o domínio completo dos objetos de conhecimento que a permitirão jogar corretamente, não, né? Claro, tem jogos que não vão fazer sentido nenhum para ela, mas alguns jogos mais simples, como esses que você citou, certamente as crianças podem brincar, e do jeito delas, né? Podem inventar nomes para os números, mas isso é super importante, porque a criança precisa criar essa familiaridade com esses símbolos, e é isso que eu digo, a gente não vai fazer isso de uma hora para a outra, quanto mais tempo a criança tiver para brincar livremente com esses símbolos, mais aprendizagens ela faz, eu digo entre aspas sozinha, porque ela está mediada, né, por esses objetos, e ela está mediada pelos adultos ou pelas outras crianças que também estão brincando com ela, então, isso é muito importante. Isso ela vai construindo, e ela não está só reproduzindo aquilo que a professora está falando em sala, e ela está aceitando aquilo como verdade. Ela vai para o caminho, então, da construção mesmo. É muito interessante, nesse sentido, Isabela, eu fiz um curso, há uns dois anos atrás, eu fiz um curso, tive o privilégio de fazer um curso com a Esther Pilar Grossi, que é uma educadora maravilhosa lá do Rio Grande do Sul, foi secretária de Educação do... de Porto Alegre, foi deputada federal, enfim, uma educadora, assim, que é maravilhosa aí no nosso país, aos 87, 88 anos, talvez ela está fazendo, sendo ativa, muito lúcida e tem muito contribuído. E foi um curso sobre a teoria dos campos conceituais, mas ela falou bastante também sobre alfabetização, e uma coisa interessante que ela falou, ela disse assim, que muitas vezes se questiona a ideia de letramento, hoje em dia, sobretudo, nos últimos anos, vem a própria ideia de letramento, a Magda Soares, né, sofreu muito ataque, enfim, por se dizer que as crianças das escolas públicas aprendem menos, porque começou a se defender essa ideia de letramento, que as crianças da escola particular são alfabetizadas por métodos fônicos ou, né, silábicos, tal, e que aprendem mais. e é interessante, a Esther dizia o seguinte, que uma criança que tem dentro da sua família todo esse ambiente de leitura, que tem jogos, que tem acesso aos jogos, que tem acesso a bons programas, quer dizer, que tem todo esse ambiente alfabetizador, né, e que exerce essas práticas, né, de leitura e escrita na sua casa, ainda que não escreva corretamente, ela, sim, poderia até ser alfabetizada por um processo, digamos, mais silábico, etc., e ela teria mais condições, porque ela já teria construído os invariantes operatórios necessários à alfabetização nesse, nesse todo esse, nessa interação que ela teve com o universo escrito de uma forma mais livre e brincante, né. A criança que vem de um ambiente cultural de maior privação, ela, ela precisa disso na escola, né, e aí, claro, a gente, às vezes, na escola pública, fica preocupado e quer acelerar o processo, mas isso é super importante, então, desde a educação infantil, não é objetivo alfabetizar, mas, de alguma forma, a gente está alfabetizando quando cria esse ambiente e dá esses objetos para as crianças brincarem, interagirem, enfim. Então, esse é... Eu acho uma coisa bem interessante que você traz aqui, Ana Ruth, que a tua especializada é o letramento matemático, mas chega num momento que a gente não sabe se você está falando da questão da aquisição, da leitura e da escrita, né, ou do número, né, porque acontece junto, né, as coisas não estão isoladas até porque a questão do letramento matemático não é visto mais, simplesmente, como um cálculo, né, então, essa criança que está, desde o início, lendo, brincando, com jogos, a tentativa, a leitura do livro no formato dela, ela também está trabalhando com a questão do letramento matemático, né? Não, certamente, eu acho que isso também tem a ver com a minha própria formação, né, eu sou piagetiana, né, assim, de origem, meu encantamento pela educação começou quando eu estudei piaget na faculdade de pedagogia, depois, como professora alfabetizadora, eu tive a felicidade, o privilégio de trabalhar numa escola que estudava psicogênese da língua escrita da Emília Ferreiro, então, comecei, minha primeira turma de primeiro ano, eu alfabetizei, assim, com o livro da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski ali do lado, alfabetizando, então, eu venho com isso, a minha trajetória é essa, né, então, claro que isso sempre vai estar muito ligado, e a Adélia Lerner até hoje, desculpa, a Emília Ferreiro, né, vai ter essa influência também pela leitura que eu vou fazer depois de, na área de matemática, né, sobretudo do sistema de enumeração decimal, que foi, aí sim, muito influenciada pela Adélia Lerner, que é essa pesquisadora argentina, que começa também estudando na língua, né, e uma influência também grande de Piaget, esse livro, por exemplo, Ler e Escrever na Escola Real Possível e Necessário, é um material muito interessante também da Adélia Lerner, que depois vai para a matemática, esse é outro livro dela aqui, A Matemática na Escola Aqui e Agora, que eu também conheci aí na década de 90, né, foi quando eu, comecei a me perguntar assim, puxa gente, mas não tem nada parecido com o que Emília Ferreiro fez na área de alfabetização, não tem nada parecido na área de matemática? E aí eu vou conhecer a Adélia Lerner, né, e finalmente chego nesse material aqui, que é uma coletânea de textos, mas um dos textos aqui, o maior texto é o da Adélia Lerner, em que ela apresenta uma pesquisa sobre, ela apresenta uma pesquisa sobre a construção do sistema de numeração decimal, bem inspirada na psicogênese da língua escrita da Emília Ferreira, inclusive ela comenta ali, quando ela vai falar justamente sobre essa questão da aprendizagem do sistema de numeração, pensando o sistema de numeração como um sistema notacional, com o qual as crianças começam a ter contato muito cedo, e aí ela vai trabalhar muito com a ideia de que a criança deve construir o sistema de numeração numa perspectiva que vai do uso à reflexão e da reflexão à busca de regularidades, então o que ela diz? A gente tem que trazer para a sala de aula, desde a educação infantil, situações nas quais as crianças usem os números, ainda que elas não conheçam as regras desse sistema, então elas vão usar em jogos, porque esse usar e esse contato que elas vão ter, e aí no texto dela ela fala muito claramente que as crianças deveriam ter esse acesso aos números, quando se trabalha com sistema de numeração como um sistema notacional, sem intermediários, com materiais ditos concretos, como material dourado, enfim, porque ela vai dizer que isso seria recorrer a uma tradução quando você tem o próprio, o original à sua disposição. E aí o meu percurso vai ser muito influenciado por isso, que já veio de uma leitora de Constance Camus, por exemplo, antes de conhecer a Adélia Lepo, da Constance Camus, também fez uma crítica muito grande a esse ensino dos números muito pautados nesses materiais concretos. Veja, nenhuma delas vai dizer que não se deve utilizar, o que elas questionam muito são os materiais já muito estruturados, e a forma como a gente se utiliza que é para ilustrar os conceitos ou mostrar como se a criança abstraísse diretamente dos objetos o conhecimento, então elas dizem que os materiais deveriam ser usados para problematizar. E aí, claro, que isso vai trazer toda uma perspectiva diferente, porque a gente vai colocar o erro como parte. Porque eu vi muita coisa do material voltado para a questão do algoritmo mesmo, é como se o material saísse do papel e só com a questão do algoritmo a partir do material ele não está desenvolvendo nada, porque não está problematizando. Se você pensar, Isabelio, na verdade o material, vamos pegar o próprio material de base 10, conhecido como material dourado, ele é usado para as crianças aprender as noções de valor posicional, sobretudo as ordens, unidade, dezena e centena. Só que o que elas dizem, tanto uma quanto tanto, é que esses são conceitos que você vai fazer por meio de uma abstração reflexionante, que você vai construir por meio de uma abstração reflexionante que é diferente da empírica. E isso passa por um processo de elaboração que, segundo elas, requer um longo período de tempo. Por isso as crianças, e aí a Adélia Lerner sobretudo vai defender muito que a gente deveria não restringir, porque o que acontece? A escola restringe. Primeiro nós vamos estudar só até o 10, e aí você vai ficar exaustivamente estudando tudo o que você puder até o 10, fazendo todas as atividades até o 10. Aí vai fazer adição até o 10, subtração até o 10, aí você vai passar para os números maiores que 10, porque agora você tem que trabalhar, agora você vai trabalhar com dezena. E aí você vai ter que já entender o que é dezena, agrupamentos, e aí você vai trabalhar várias coisas usando esses números. Aí depois, então é uma graduação, de saber que vem fragmentado do mais simples para o mais complexo. Elas dizem não, a gente vai trabalhar com números de magnitudes variadas, só que numa aproximação em que as crianças vão levantar hipóteses, vão tentar, a Adélia Lerner mesmo, ela diz que as ações essenciais para a gente, para a criança se apropriar do sistema de numeração, consistem em produzir, interpretar, ordenar e operar. Então olha a diferença, eu não ensino para as crianças as classes ordens para depois elas poderem operar com os números, eu coloco as crianças em situações que elas precisam operar com os números, portanto elas vão ter que inventar os seus próprios procedimentos, e à medida que elas forem fazendo isso, elas vão compreendendo unidades dezenas e centenas, porque isso não seria ponto de partida e sim um ponto de chegada. Então realmente esse texto da Adélia Lerner ele traz, eu acho que ele é uma grande quebra de paradigmas, eu digo. Rompe com essa divisão, estou vendo muito como rompe mesmo. A Camisa traz essa mudança, Isabelle, quando ela diz que ensinar algoritmos convencionais é prejudicial para o desenvolvimento do raciocínio das crianças. Eu vi que alguém escreveu aqui no chat que as crianças adoram números grandes, eu não vi quem... Aqui, a Leda. Exato, Leda. As crianças, a gente fica lá naquele, sabe, querendo ensinar para a criança de um ao dez, sendo que essas crianças adoram falar em milhões, em bilhões, em... Eles inventam, gente, eles ficam fascinados, porque, evidente, isso é uma coisa muito misteriosa, é uma coisa muito... Como é que diz? Muito enigmática para eles. A criança se interessa por aquilo que ela não entende, né? E, às vezes, essa compreensão, na verdade, de unidades, dezenas, centenas, que acaba sendo algo dado muito precocemente para a criança, são conceitos que ela não precisava ter como ponto de partida. Ela podia brincar mais. Quando eu digo brincar, a gente não quer dizer que a criança não esteja construindo. Elas elaboram hipóteses sensacionais e elas conseguem avançar e elas aprendem, por exemplo, tem números grandes que são muito mais significativos para ela. Uma criança pode saber escrever o mil e não saber escrever o quinze, né? E ela vai usar ele. Para ela é mais significativo o mil, né? Porque tem aquele monte, é um número grande, é maior, né? Até eu, que não sou criança, é mais divertido o mil do que o quinze, né? Um monte de zero. A própria noção de infinito, gente. É sensacional ver as crianças falando sobre a noção de infinito do jeito delas, no nível delas, com a possibilidade delas, né? Chegou aqui a Renata. Desarremata. Olha lá, boa noite, muito interessante quando a proposta de jogar permite os alunos criarem regras, porque demonstra a compreensão em nível do numeralização. E eles não estão obedecendo, né? Aquilo que a gente manda, né? Então, eles estão ainda a partir disso criando a sua própria regra e discutindo entre eles, né? Também acho essa parte sensacional que a Renata colocou aqui. É, sensacional, porque aí a gente está pensando na autonomia, né? Na emancipação, né? Claro, bem isso, para o desenvolvimento mesmo da criticidade, né? A Letra, de novo, as quatro operações também fazem parte do dia a dia, a escola, e a escola compartimenta, né? Como se tivesse, acho que bem nessa parte que a Ana estava falando, né, Letra? Primeiro, né? Tudo da adição até o 10, depois tudo da subtração, né? É, eu tenho tantas histórias, né, Isabelle, que, sobre essas questões, assim, coletadas, inclusive eu estou entrando agora num pós-doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, saiu finalmente, Isabelle está matriculada devidamente, e a minha pesquisa é justamente sobre as ideias originais das crianças, né? Eu vou fazer um estudo sobre a escuta dessas ideias das crianças, que, às vezes, a gente está lá ensinando aqueles conteúdos específicos, né, que são fragmentados, e essas crianças têm ideias que vão muito além do que a gente supõe que elas poderiam pensar naquele momento, né? Só para dar um exemplo, eu lembro uma vez que eu estava lendo o livrinho com os meus filhos, eles deviam ter por volta de quatro anos e meio, e aparecia um polvo, eram vários animais, e eles queriam, aí eu perguntei, que animal você seria? Que animal você seria? Por quê? Eles tinham que explicar o porquê, né? Aí eles perguntaram para mim, mãe, que animal você seria? Daqueles do livro, né? Eu pensei, eu falei, ah, eu seria o polvo. Daí eles perguntaram para mim, por que o polvo, né? E eu disse assim, porque o polvo tem oito braços. A mãe não tem braço suficiente, né? Para quem não sabe, eu sou mãe de trigêmeos, e aí os três ali em volta de mim, eu dizia assim, a mamãe nunca tem braço suficiente para abraçar todos vocês, para pegar todos vocês. Então, se eu tivesse oito braços, olha que maravilha! Eu nem ia usar todos, ia poder abraçar vocês três e mais o papai, e ainda ia sobrar braço, né? E aí eu peguei eles todos, né? Olhando e tal, e eu falei assim, olha só, se o polvo tem oito braços, né? Se eu fosse um polvo e eu tivesse... Ia sobrar braço? Eles falaram, claro que ia, mamãe. Eu falei, quantos braços iam sobrar se a mamãe abraçasse cada um de vocês e mais o papai? E daí, depois de um tempinho, o Rafa fala assim, ué, quatro braços? Aí eu falei, eu imaginei que, como eu falei que usava quatro, ele só repetiu o quatro, né? O quatro. Mas eu falei, como é que você sabe, Rafael, o que é isso? Ele falou, ué, mamãe, porque eu já sei que quatro e mais o quatro... Não, assim, quatro com quatro já dá oito. Então, é quatro. Então, assim, veja. Isso é espetacular. E ele usa a adição, porque ele compõe. Isso eles faziam muito, porque começou quando eles eram pequenininhos, mostrando quantos anos tinham, que uma vez um deles descobriu que o três, quando eles tinham três anos, ele veio pra mim e falou, mãe, o três pode ser feito assim. E eu achei que, imagina, com três anos, ele descobriu, assim, embasbacada, e fiz a maior série. E os outros aí, pronto, imagina, minha mãe, dá toda essa atenção. Aí eles começaram, mãe, também dá pra fazer assim. Aí ficavam tentando, aí descobriram o que dava pra fazer com as duas mãos. Olha, só por uma, pelo olhar da mãe, pelo reconhecimento, por essa, por esse olhar, por esse brilho nos olhos que eles viram, eles começam a, né, fazer essas composições, inventar, enfim, né. E aí teria mil outros, mas não dá pra gente ir, coisas de multiplicação e de divisão que as crianças na educação infantil são capazes de resolver, mas não usando os algoritmos convencionais, né. E se a gente já ensina os algoritmos convencionais antes, eles não fazem essas invenções, porque eles já estão naquela, naquele foco que é o que, é mais fácil, é o que gasta menos energia, né, nós somos seres, animais que, que estão programados pra economizar energia. Então, se a gente tem uma ferramenta como o algoritmo que é automática, que eu não preciso pensar, basta decorar as regras, não tem o porquê pensar, né. Então, nesse sentido, realmente, essas práticas de letramento, elas estimulam, né. o pensar, né. Até esses dias, o meu filho tá no segundo ano do ensino médio, ele veio com um problema pra mim, que caiu na prova, ele falou assim, mas consegue tentar me ajudar nesse daqui, porque, né, a gente tá tentando resolver e cada um tá chegando numa, não tá concordando com o gabarito. E eu olhei, eu falei, gente, não vou dar conta, né, não vou dar conta, né, segundo o ensino médio, mas não, me rendo, né. Daí eu falei bem isso pro Caio, eu falei assim, Caio, eu acho que não adianta nem eu olhar, porque, né, eu falei, puxa vida, eu falei, acho que lá atrás, até o quinto ano eu ia, eu falei, agora não, não mais, né. Daí ele falou uma coisa sensacional, que ele falou assim, mas calma, você não vai precisar ficar lembrando das fórmulas, é só você pensar, deu um chitatar, né, mas também foi criado nesse padrão, né, sem a necessidade da fórmula, do algoritmo, né, mexeu, cruzbril, né, Daí eu olhei e falei, me dá isso aqui, dele, você vai gostar, é raciocínio lógico, pode ver que você vai conseguir entrar na discussão com ele daí, mas como tem um padrão nosso, né, da minha geração, da nossa geração, na hora eu pensei, não lembro mais de fórmula nenhuma, não vou conseguir fazer isso, né, ele falou, não, mas é só você pensar, é de raciocínio, né, então, o quanto a gente fica, é uma geração que ficou, que parece que consegue fazer cálculos, porque a gente tinha as fórmulas em mãos, né, e acabou deixando de lado essa questão do, do pensar, né, do raciocinar mesmo, né, sem ter a necessidade de, ó, isso aqui é para usar tal fórmula, né. É, o típico exemplo que eu sempre uso, Isabelle, é a ideia das crianças que, como os meus estudantes, quando eu comecei a dar aula, né, então, eu ensinava lá as classes e as ordens, depois eu ensinava os algoritmos, então, repetia, unidade embaixo de dado, desenho embaixo de desenho, então, eles sabiam fazer tudo direitinho, né, só que aí, e eles treinavam direitinho, mostrava, usava material dourado, aí eles faziam as trocas, etc e tal, mas no momento que eles iam resolver um problema, a primeira pergunta que eles faziam, prof, é quanto de mais ou é de menos, né, então, eu acho que aí a gente tem um bom exemplo do que, é, uma criança numeralizada, um adulto numeralizado, ele tem isso, essa capacidade de, como disse, pensa, raciocina, cria, é, caminhos, porque, veja, se a gente ensina a primeira solução, na verdade, a gente matou o problema, passa a ser um exercício, e todo problema, vamos pensar na vida da gente, eu acho que ele tem sempre, no mínimo, duas etapas para ser solucionado, a primeira, é eu imaginar uma solução possível, ou mais de uma, né, que possíveis caminhos eu posso usar para solucionar, imaginar que há caminhos possíveis, e depois executar esses caminhos, agora, quando você vê na escola, que a criança tem que ler o enunciado, e já dizer se a conta é de mais ou de menos, porque é isso, tem lá a sentença matemática, tem, né, aquela, espera-se, aquela melhor solução, aquela mais rápida, a mais econômica, então, a gente ensina a criança somente a executar, tirando dela a possibilidade de vivenciar, o que talvez seja o mais importante, às vezes eu falo para os meus filhos, olha, vou dar um problema para vocês, mas vocês não precisam resolver, vocês têm que me dizer, apontar o caminho, só dizer, e é muito interessante, fazia muito isso com eles desde pequenos, por exemplo, agora no Enem, eu vi, até não fui buscar, eu vi num site, que teve um problema, parece, no Enem, que era muito simples, e que muita gente errou, que perguntava, juntos nós temos, não sei se chegou a ver esse, nós duas juntas, nós temos mil reais, eu tenho 950 reais a mais que você, quantos reais você tem? e assim, a primeira resposta, todo mundo vai ser 50, só que é uma resposta errada, e aí eu perguntei para os meninos aqui em casa, e aí o Gustavo de cara já falou que não podia ser 50, não, porque o André de cara é de 50, daí o Gustavo falou, não, não pode ser 50, eu perguntei, e por que, Gustavo? Ele disse, não, porque se nós dois juntos temos mil, e aí ele não conseguia explicar, porque o saber, a ação, ela precede, esse saber em ação precede a capacidade que você tem de predicar sobre isso, então aí deu a maior discussão, porque o André dizia, claro que é 50, aí eu dizia, André, eu vou falar de novo, eu tenho 950 a mais que você, aí o Gustavo pegou e falou, é só você somar os dois para ver, porque se, veja, ele tem 950 a mais, então veja, e aí está, começou aquela discussão e tal, então, é essa a questão, ninguém estava preocupado, nenhum deles pensou qual é a conta que resolve, o tempo todo eles já foram lidar com a situação, com as informações. Eu queria só, Isabel, porque eu sei que o nosso tempo está esgotando, eu queria falar de um último texto, que eu acho que é essencial. Só comenta aqui de novo, que a, cadê aqui, qual, a Camila pedindo, qual o nome do texto que ela cita da Adélia Lerner? Esse aqui, já vou te mostrar, vou abrir aqui, ele chama o sistema de numeração decimal, um problema didático, tá? Opa, é um texto que eu cito lá no curso, lá de pós-graduação, e é o capítulo 5 desse livro, vale super a pena, tá? Eu acho que é assim, é um dos textos que, que vão fazer um giro ali, né? Na forma, vão virar uma chave, assim, para a gente compreender como a criança se apropria do sistema de numeração, que vai para um caminho diferente. Tem uma outra autora argentina também, que tem um livro, eu fui separando aqui, tá, gente? Eu falei para a Ana, eu falei, hoje tranquilo, a gente chega até meia-noite com tudo isso de livro. Bem tranquilo. Mas estou falando rapidinho, tá? Quase rapidinho. Esse aqui, o desenvolvimento matemático na criança explorando anotações, é um livro maravilhoso também, vem da Bárbara Brizuela, em que ela vai fazer também essa análise de como é que as crianças aí, é criança pequena mesmo, ela vai fazer com idades diferentes, vão se apropriar do sistema notacional referente aos números, né? Desde os números menores até o sistema de numeração, e vale super a pena também, tá, gente? Também. Eu não sei se esse eu cheguei a indicar lá no curso, mas o da Adélia Lerner, com certeza. E esse aqui também, ó. Dentro desse livro, que também é uma coletânea, eu bate o reflexo aqui, acho que fica melhor, né? De textos de vários autores, tem um de uma autora da Universidade de Pernambuco, que é daquele grupo, foi orientanda, né, provavelmente de um dos autores da Vida 10 na Escola Zero, ou de alguém daquele grupo, né, de pesquisadores, que é a Lina Galvão Espinilo. Nesse livro aqui, eu até marquei aqui, ela tem um texto que chama O Sentido do Número e Sua Importância na Educação Matemática. Ela vai trabalhar a ideia de sentido de número. Ela diz que na literatura tem sido tratado atualmente também a ideia, o conceito de numeralização ou de letramento matemático tem sido abordado com essa expressão, sentido de número, tá? E aí ela vai apontar nesse texto, ela diz que é muito difícil definir o que é uma pessoa que seja numeralizada, né? Que características tem. Então, ela fala em sentido de número e aponta alguns indicadores para você observar, né, e ter como meta. Na verdade, ela diz assim, esses indicadores, eles não são objetos de um ensino direto. Assim como o letramento, você alfabetiza letrando, né? É a mesma coisa. Então, você ensina matemática e dependendo da forma como você ensina, você pode, será assim, quase que um subproduto do ensino é esse desenvolvimento desse sentido de número. Então, nós não tivemos isso porque a gente foi educado por aquele processo, repita o modelo, por esse... Arne efetue. ...fragmentação, né? Essa fragmentação que é primeiro isso, depois aqui, primeiro adição, depois a subtração, depois a multiplicação, e sempre por meio dos algoritmos convencionais, né? Então, o primeiro, o primeiro indicador que ela tem já desmonta com essa ideia porque ela diz, o primeiro indicador de uma pessoa que tem um bom sentido de número é ela ter uma computação numérica flexível. O que quer dizer isso? Ela não está presa na hora de calcular somente o algoritmo convencional, né? Ela ter diferentes formas, né? Por exemplo, se eu pergunto para os meus filhos, agora eles estão com 12 anos, né? Mas isso já, quando eles estavam lá no quarto, quinto ano, né? Quanto é 18 vezes o 45, por exemplo? Eles não sabiam armar a conta. Mas o que eles faziam? Eles pensavam, ah, 10 vezes eu já sei que é 450. Mais 10 vezes, né? Então, já dá 900. E eles pensavam, bom, 900 são 20 vezes. Eu quero só 18, então eu tenho que tirar duas vezes. Então, duas vezes o 45 é 90. Então, 900 menos 90. E aí, geralmente, eles faziam 900 menos 100. E depois acrescentavam 10. Então, isso é ter computação numérica flexível. E as pessoas vão dizer, nossa, mas daí é muito mais complicado, muito mais rápido fazer pelo algoritmo. Não, eu diria, não, muito mais rápido mesmo é fazer pela calculadora. E porque o algoritmo, na verdade, é uma calculadora, só que é uma calculadora de mão, né? E tudo bem, faz parte da nossa história. Eu acho importante que os alunos conheçam. Mas lá na frente, quando eles já estiverem muito bem, como é que eu digo, dotado dessa flexibilidade de computação. Porque é por meio dessa flexibilidade, desses algoritmos que eles inventam, só um pouquinho, é que eles vão... Espera aí. Eu vou pedir um minutinho, porque os meus meninos estão sozinhos em casa. Por favor, que tranquila. Eu estou aqui na minha sala, é doado, mas... Eu fiquei olhando, se não eram eles. Então, e eles vão aprendendo também a compreender melhor o sistema de numeração. Depois, o segundo que ela diz é o julgamento quantitativo e inferência. Você é capaz de fazer inferências, vai custar mais que tanto, ou menos que tanto. Você reconhecer um resultado, você dizer, nossa, mas esse resultado aqui está meio esquisito. Fazer um julgamento. Usar âncoras é outro que ela diz, por exemplo, como quando as crianças vão calcular. É muito comum, por exemplo, ela conhecer o dobro de cabeça. Mas quando elas vão calcular, por exemplo, seis mais seis, elas sabem que é doze. Daí você pergunta seis mais sete, elas contam tudo no dedo. Aí eu pergunto para elas, você sabe quanto é seis mais seis? Aí é doze. Isso não pode te ajudar a descobrir quanto é seis mais sete? Às vezes eu pergunto, você acha que vai dar mais que doze ou menos que doze? Por quê? Então elas começam a fazer essas relações, que é o uso das âncoras. Aqueles conhecimentos que elas já sabem, por exemplo, a conceito de metade, quando ela está trabalhando com fração, várias coisas. Enfim, ela vai falar de mais oito, mais oito não, ao todo são oito, vai falar de mais cinco indicadores, que acho que vale a pena também ler. Eu vi que algumas pessoas pediram a bibliografia, não sei, eu posso passar para vocês, a Bela e depois. Elas estão todas lá no curso para fazer um pouco de propaganda, né? A Ana está fazendo a propaganda sem eu ter pedido para ela, do curso que a Ana, do material que ela desenvolveu para a gente do curso de letramento matemático, né? A Ana Ruth está nesse curso, está também num outro curso que trabalha mais a questão de competências gerais da BNCC, que traz essa parte do pensamento, desde essa questão criativa que a Ana traz aqui, criticidade, resolução de problemas, mas que também trabalha com a parte de fake news, que foi a última obra-prima da Ana Ruth, até, que foi a produção desse material do pensamento crítico, né? Ah, sim, resolução de problemas, pensamento crítico. Resolução de problemas, isso mesmo, que também traz a questão da criatividade que aparece sempre presente na tua fala aqui, né? Não tem como aparecer diferente. É que quando a Isabel me pediu para escrever, eu vinha lendo, eu tinha acabado de ler um livro do Carl Sagan que tinha me impactado muito, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele fala dessa questão... Se a Ana Ruth não aceitasse, eu teria que mudar o nome da disciplina. Aí eu mandei para a Isabel e falei, eu não escrevi sobre isso, aí quando eu mandei o texto, ela me... E aí eu gosto de mandar para a Isabel, porque ela manda um monte de elogio, minha autoestima fica lá em cima, porque é muito bom a gente escrever e ter quem leia, né? E quem dê um revólito. E reflexão, né? É que no meio da livro, a gente tem reflexões junto ali, é espetacular mesmo. A Renata fez um comentário aqui, Ana, o algoritmo da divisão vai na contramão de todo o conteúdo ensinado tradicionalmente da matemática. Adição e subtração partem da unidade, divisão já parte da centena. Exatamente, quer dizer, a gente ensina que tem que começar pelas unidades, mas você sabia que... Como é que era o nome? Desculpa, você tirou ali... É a Renata. Renata, Renata, você sabia que quando as crianças não são ensinadas por meio dos algoritmos convencionais, elas começam todas as operações pelas ordens mais elevadas. Então, por exemplo, para calcular 18 mais 25, eles vão somar 10 mais 20 e depois 8 mais 5. E na divisão, por exemplo, a gente, quando a gente não ensina o algoritmo convencional, a gente não separa o número também. Então, por exemplo, a criança vai distribuir 235 por 12. E ela vai pensando, né? quantas vezes o 12 poderia caber dentro do 235? E ela vai fazendo por estimativa. Então, se fossem só 10 vezes, né? Quanto que... Eu já chegaria 10 vezes o 12 dá 120. Então, ainda cabe mais 10 ou não? Então, ela vai fazendo por estimativa. E isso é muito interessante porque ela vai desenvolvendo muito mais esse senso numérico, né? Ou até o que a Lina aqui vai chamar de sentido numérico. Realmente, às vezes, daí vem essa contradição até, né? Mas quando as crianças mesmo formulam suas estratégias, elas vão por caminhos muito diferentes, né? Eu vi que alguém pediu aqui para mostrar o último livro. Será que era esse? Que eu falei e a pessoa falou que não teve tempo. Eu pedi. Alguém também escreveu, aproveitou e escreveu para a gente ali no cheque também, que era bem esse. Desenvolvimento matemático na criança da Bárbara Brizuel. Brizuela. Eu não consigo escrever aqui, gente, que eu me desconcentro. Aí eu vi que a Karine está, ah, querida, Karine está aqui, professora lá da Escola dos Sonhos. Aliás, Isabela, a gente precisa fazer uma live um dia com a Karine. A Karine fez um projeto com o Infantil 5, 4 e 5, com pedras, que foi sensacional. É mesmo? Ela montou um jogo. O jogo até está aqui. A gente precisa fazer uma live, precisa fazer um, já falei para a Ana isso, tem que ir até Floripa para poder fazer uma reportagem dentro da escola mesmo, né? É, vocês podiam vir conhecer a Escola dos Sonhos e agora a Karine vale a pena conhecer esse projeto dela, ela tem um trabalho lindíssimo, foi professora dos meus meninos. Ah, que legal. Eu vi que tem bastante gente conhecida aqui, né? A Cirlei fala que é a Cleonice. O curso do leitamento matemático, que show, né, Cirlei? A Cirlei também é nossa aluna, já está fazendo e é espetacular. Obrigada, Cirlei. Que bom, que bom que ela está gostando. Ó, a Cleonice Machado aqui falou das crianças da educação infantil se encantam em usar régua para comparar tamanho de objeto, que delícia, isso mesmo, leva régua, leva fita métrica, né? Outra coisa que eu sempre conto, os meninos aqui em casa brincavam muito de fita métrica, com a fita métrica, e um dia o Gustavo, cinco anos, olhou para mim e perguntou, mãe, por que tem tanto número com dois números e tão pouco número com um número só? Ai, que lindeza, gente, né? Olha a construção. Então, uma criança de cinco anos, na escola, não estava trabalhando nada de unidade, nada disso, e ele observou, olha, tem um monte de número, e isso ele só poderia observar trabalhando com fita métrica ou com, sei lá, porque é onde tem muitos números, e a gente fica, não, é só até dez, percebe? Só que só até dez, ele não pode comparar, ele não pode observar que tem número que escreve com um, com dois, com três algarismos, que nos números a gente pode repetir o mesmo algarismo, enquanto que na hora que está escrevendo, isso é muito legal. as crianças já têm essa ideia muito precoce de que uma palavra não vai ser escrita, por exemplo, a repetição é repetida às vezes a mesma letra, mas eles aceitam isso em relação aos números, ninguém ensinou isso para eles, mas eles observam, as crianças são inteligentes, isso é lindo, gente, a gente acreditar e investir no potencial das próprias crianças, né? Olha o que a Valesca diz, primeira vez na vida que estou vendo a matemática com outro olhar. Valesca, querida, a Valesca entrou na aposta também, acho que é a Valesca que vai fazer transtornos, e não é? Que seja a primeira, mas não a última. Exato. Se junta com a gente aqui, vai estar na linha, né, Valesca, de não criar aquele trauma, né? A gente tem uma geração de crianças que começam a chegar, quando chegam no quarto, quinto ano, vai chegando num desespero com a matemática, né? As prósperas meninas que vão fazer pedagogia muitas vezes vão fazer porque estão fugindo da matemática, né? Estão fugindo desse desespero de você tem que seguir uma fórmula, você tem que seguir daquela maneira, não importa que sentido faça, centena, dezena, você tem que repetir, aquilo não trazia nenhuma lógica, né? Quando montava um algoritmo, né? Então, era quase um medo, um pavor mesmo, né? Eu acho que é quase romper com isso, né? Porque a matemática pode ser tão criativa, você pode, como você diz, o pouco importa, às vezes, o resultado que vai estar chegando, mas é a forma como foi construída, né? Eu não sei responder uma criança de cinco anos que fala assim, por que tem tantos números que é só um e outros que são dois? São perguntas tão simples que a gente fica orando como é que eu vou explicar agora para uma criança de cinco anos isso? Então, é espetacular, né? O nível de pergunta que eles conseguem desenvolver, né? Porque eles não querem aquela nossa resposta pronta que a gente já sabe, né? Sim, são perguntas genuínas, é tão lindo, porque ela está se indagando, se interpelando sobre o mundo, sobre as coisas que ela vê, e é isso que a gente quer, porque o que mais me preocupa em relação à aprendizagem, gente, são as pessoas que estão apáticas, né? As crianças, os adolescentes apáticos. Quando você tem vontade, você aprende o que você quiser, né? Então, talvez, o maior desafio do professor seja despertar esse gosto, esse sabor, né? Desse saber, o Rubem Alves falava muito isso, né? Das palavras sabor e saber, e é isso mesmo, porque aquilo que nos interessa, aquilo pelo qual a gente se apaixona, a gente vai... Professor de espantos, né? Que o Rubem Alves falava, né? De espantos, né? Faça a criança se espantar, né? Um professor de espantos, né? Não de entregas algoritmizadas, né? Isso, exatamente. Essa é uma matemática que dá um sabor a esse saber, né? A criança se sente, porque é muito mais sobre ela se sentir capaz, ela se perceber como alguém capaz de fazer matemática. Não sobre o resultado. O resultado, hoje, a gente tem em qualquer lugar, né? Mas... E autoestima, quanta gente tem autoestima destruída por conta das aulas de matemática, da péssima relação que teve com essa disciplina. Eu sei, dei aula no curso de pedagogia, gente. Cansei de terminar disciplina. Às vezes, não precisa nem ser disciplina. Às vezes, em uma palestra, em um curso, assim, de uns quatro, oito horas, as pessoas vêm chorando, me abraçar e dizer que sofreram um trauma muito grande, que percebeu, né? Elas choram, geralmente, porque elas dizem com essa tua palestra eu descobri que a culpa não era minha, que o problema não era eu. Então, pensa, quanto tempo as pessoas carregam essa questão caso de levar para a terapia mesmo, porque é uma coisa que dói, né? As lembranças que trazem dói mesmo. Olha o que a Camila coloca aqui, ó. Tenho duas pós em matemática, fiz na Unicamp. Tamanho era a tristeza que tinha de não gostar. Como ser professora e dar aula de matemática sem gostar, hoje gosto muito. Camila conseguiu ali, né? Camila rompeu, né? Que bom, Camila, porque, assim, a Sandra Bosa, né, uma grande amiga minha e professora aí na língua portuguesa em Curitiba, acho que muita gente conhece ela, no Brasil todo, né? A Sandra dizia isso sempre, não é uma frase dela, mas ela dizia sempre, ninguém dá o que não tem, né? Então, assim, eu sempre falo, né, que a gente não transmite conhecimento, não tem como, principalmente conhecimento matemático, não se transfere. mas na psicanálise, eu tenho estudado um pouquinho, muito entrando por essa área por conta da pedagogia da escuta, né, da psicanálise e educação. Esse conceito de transferência é muito interessante, porque eles dizem mesmo que o professor, de transmissão, né, ele vai transmitir, desculpa, é a transmissão, o professor transmite, mas ele não está falando no saber, ele diz que quando o professor ensina, ele transmite, ele pode transmitir esse sabor, né, ele pode transmitir essa relação, e a gente transmite mesmo, né, outro dia eu estava fazendo faxina lá em casa e arrumando as coisas e eu reparei que eu estava reclamando e estava mesmo, ninguém gosta de fazer faxina, mas num determinado momento eu parei e pensei, puxa, eu peço tanto para os meus filhos colaborarem e eu estou transmitindo para eles esse ranço, eu sei que não é divertido e nunca vai ser, sabe, mas eu de repente pensar no que eu transmito, né, e abrir o jogo com eles, em vez de ficar reclamando, sentar e dizer, olha gente, é cansativo, não é fácil, vocês não podem me ajudar, vamos fazer isso, então é isso mesmo, a gente transmite coisas que vão além, né, nós vamos chamar o que está nas entrelinhas, né, ou que vai muito além do saber específico ali da disciplina, né. A Elijanete colocando aqui, muito lindo, e é bem isso, Elijanete, muito lindo ver esse outro lado de ensinar a matemática, é para ser essa matemática com cara de poesia, né, que seja leve, não essa matemática, né, com aquela coisa da matemática, robusta, né, não. Mas, Isabel, você me deixa compartilhar só uma tela aqui para eu fazer, mostrar o que é o material do Educa Juntos, que aí, esse material aqui, já posso colocar? Já está ali, tá, tá aí, ó, aqui. Para quem, deixa eu só colocar em tela maior, para quem não conhece, gente, eu produzi esse material, ano passado, tá, para a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, numa parceria com a Unesco, então, esse é um material que está disponível, se vocês quiserem acessar por meio do QR Code, que vocês têm aí na tela, é no portal da Secretaria de Educação do Paraná. Esse material, ele está disponível, são nove volumes, porque tem um material de orientações gerais, né, para o professor, e depois tem quatro volumes de cadernos de atividades para o professor e para os estudantes. Na verdade, o forte desse material é o do professor, o dos estudantes é apenas um apoio, ele não é um livro didático, né, ele é um material de apoio, que me foi pedido por ocasião das defasagens de aprendizagem por conta da pandemia. Então, ele é um material todo pautado nessa perspectiva, né, de numeralização, é todo pautado na ideia da produção da matemática como uma criação humana, e, portanto, trabalhada dessa como uma atividade humana, né, e tem muito jogo, a maioria deles são sequências didáticas, elas começam por jogos, elas são mais voltadas para o primeiro ou terceiro ano, não tem um material para o primeiro, outro para o segundo, outro para o terceiro, não. Todas as sequências são pensadas para poder ser desenvolvidas tanto com crianças do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro, e algumas, muitas profissões têm adaptado até para o quarto e quinto, tá, então fica aqui uma dica para quem quiser. Gente, e até estou colocando aqui, depois eu posso colocar isso para vocês, só entrem quem não está nesse grupo ainda, que daí amanhã a gente aproveita e divulga esses links que a Ana está passando aqui para vocês no grupo também, tá bom? É porque ele é gratuito, e acho que é um material que vai dar muita base teórica, e é bacana porque é uma base teórica, a Isabelle já viu, né, Isabelle, totalmente a partir da prática, porque a base não é separada, ela vai ser dada a partir das sugestões das sequências didáticas, então eu vou explicar por que o professor propõe isso, por que fazer uma roda, por que trabalhar, não trabalhar o algoritmo, mas trabalhar, por que trabalhar com crianças desde o primeiro ano com sequências mais longas, daí eu vou buscar na teoria, mas ele é todo esse, essa relação teoria-prática, né, muito junta. Esse aqui é um outro texto, que eu também mandei para a Isabelle, que eu escrevi, foi publicado. Também vai ser. É um e-book também, gratuito, para quem quiser, de um grupo do qual eu faço parte aí, que é a Unipros, ele foi, esse livro particularmente foi organizado pelo professor Bernard Chalot, Celso Vasconcelos, que também já esteve muitas vezes aí, né, no Instituto Casa Grande, a Jaqueline Moll e a Marineide Gomes. O texto que eu produzi, o título dele é A Ciência e a Criança, Uma Aproximação Possível, onde eu vou fazer uma comparação entre o trabalho do cientista e o trabalho da criança interessada em compreender o mundo que a cerca. Acho que ficou um texto bem gostoso, um texto muito do universo infantil, né, que pode ser também, para quem quiser, também gratuito. Esse vocês podem baixar, tá? E, finalmente, o último que eu quero fazer, uma última divulgação aqui também, é de um livro que foi lançado, estou com ele aqui, inclusive, é esse daqui, que é um programa de formação também para a educação infantil do Instituto Infâncias, tá? Eu tenho também um texto nesse livro, e é um texto especificamente voltado para a educação infantil. Eu acho que tem uns três ou quatro textos da Silvia Colello, essa professora da USP também, que é um livro sobre alfabetização também e letramento, tá? Então, quem quiser, fica aí também essas dicas desses materiais. E quem quiser assinar meu canal, tá, gente? Para quem não... Eu não estou com ele aqui agora, a propaganda, mas é o Numeraliza, vocês têm aí, quem quiser também, a ideia, né? Já marquei uma reunião até com você, deixa eu colocar aqui... A gente vai se encontrar aqui em Curitiba para falar dele. Para falar do canal, de algumas ações que eu vou começar a fazer em parceria aí, pedir uma ajuda aí para o pessoal do Instituto Casa Grande para divulgar, então também peço para vocês, entrem lá no canal, assinem, divulguem para as pessoas que vocês sabem que possam se interessar, porque eu vou começar a movimentar o canal. Estava parado aí, porque eu estava produzindo esses materiais, agora, ano que vem, é o pós-doutorado, o canal e um projeto bem bonito que eu vou desenvolver na Escola dos Sonhos com laboratório de jogos. E já, ó, coisa para... Bastante pano para manga já, né? Ó, já estou colocando aqui, deixa eu ver se eu peguei, esse que eu peguei está certo. Eu nem sei como é que faz, não acho que está, né? Peguei ali, aham. Gente, ó, esse é o do YouTube da Ana, que é o mesmo por onde está sendo transmitida essa live, né? Está sendo transmitida pelo Instituto e também pelo YouTube da Numeraliza. Isso. E aí também já fica lá, gravado, né? E daí a gente pega também nesse grupo que eu passei ali para vocês, a gente já coloca esses materiais, né? Esses que estão à disposição, que vocês podem estar baixando também. E coloca também o YouTube da Ana. várias das coisas, digo como, como eu disse, já professora mesmo, que usei muito do material dela, tem diversos exemplos de jogos, lives falando de jogos, tem lives... Ah, a minha paixão é sempre aquele das crianças fazendo cálculos mentais, né? Que eles vão... Aqui ela é algo... É espetacular, né? É para abrir a mente da gente mesmo, dos adultos. A gente olhando e falando, puxa, gente, que riqueza de pensamento mesmo para romper com aquele padrão algoritimizado e que é tão forte ainda, né? A gente escuta tantas pessoas falando de... Ah, mas precisa, né? Porque daí vai saber fazer cálculo, senão... Bom, eu não vejo... O meu filho, ele não arma, conta até hoje, né? Ele pega um papel que esteja na frente dele e começa a rabiscar, assim. Até hoje, né? Ele é um outro formato mesmo e a gente percebe que é um formato que não depende de calculadora. Isso. Isso era uma coisa que no começo eu também tinha uma certa dúvida. Eles não dependem de calculadora, né? Eles vão fazendo muito por estimativa mesmo e chegam em cálculos complexos, cálculos que eu e a Isabela não dão conta de fazer e desistir, né? A mente deles, eu falei, não, conseguiram, né? Ter uma mente diferente é um processo criativo que vem mesmo, né? Eu vi... Inclusive, tem várias sugestões de como trabalhar a calculadora como ferramenta. Não para dar o resultado de estrago ou matizar. Sem usar aquela coisa, ah, vamos digitar aqui três mais dois, né? Daí todo mundo vai dar o cinco, né? Exato. Até o formato de como se utilizar a calculadora. Então, é bem puxando sardinha aí para o nosso lar, para todos os materiais que a Ana está divulgando pelo canal e também pelo... É isso que o Instituto Casagrande acredita quando ele está montando uma pós-graduação falando nesse sentido, né? Tanto em letramento matemático como alfabetização e letramento. A Ana trouxe muito aqui a questão da alfabetização e letramento e é nessa perspectiva, né? A gente vai estar rompendo com essa questão do tradicional, a gente vai estar louvando Magda Soares, vai estar falando muito de Piaget, da Constância Camus, de Emília Ferreiro. Então, esse é o foco que a gente está acreditando, né? A gente não vai estar indo numa vertente diferente em nenhum dos dois cursos, tá, gente? Isso eu posso garantir. A gente é numa linha nesse sentido. É o que a Ana vai estar pregando aqui, vocês não vão ter susto no curso nesse sentido, porque é isso que a gente acredita no processo de criticidade mesmo, né? Das nossas crianças, dos estudantes, e o respeito pela criança, né? Pela infância desde o início, né? Aliás, aquele que vocês se reuniram agora, que é um fruto novinho que acabou de sair, meu Deus! Gente, é presente de Natal, tá? Para quem está aqui, que vai estar no... Aquele eu não consegui começar a ler ainda, Ana, mas quando eu... Os saberes da educação infantil que a Jane passou para você. É, meu Deus, né, gente? Eu, é imenso o livro, gente. Não pense que é uma coisinha de 20 páginas. É imenso. É milagre. Livro de 300 e... Tá lindíssimo. A Regina Chudu, que organizou, e o Israel Boniek, aqui em Santa Catarina, eles fizeram um trabalho belíssimo de diagramação e tal. Realmente é um trabalho muito bonito. Tô bem orgulhosa de participar aí desse projeto. Ficou lindíssimo. Nossa, essa é uma boniteza de verdade mesmo, né? Que é uma boniteza que eu já tô assim... Nem comecei a ler e já tô achando a boniteza. Porque é mesmo. Você vê os títulos, né? O que cada um se propõe a falar e reforçar mais uma vez, né? Deixando as crianças terem infância, né? Isso. É por uma infância que essa criança possa sair da frente daqui da tela, sair da frente de celular, explorando a questão da natureza, do brincar. Eu acho que cabe ressaltar, a gente fala muito isso nas lives do Instituto. E é esse o reforço. E quando tá reforçando isso, não quer dizer que não tá tendo aprendizado. Muito pelo contrário, né? Exato, Isabelle. Bem isso mesmo. Ana, só agradecer pelo teu tempo aqui novamente com a gente. Sempre é mais que um prazer estar aqui. Eu acho que tem vários outros aqui que também estão naquela linha, como alguns já comentaram. Tipo, puxa, pela primeira vez eu vejo a matemática com essa perspectiva. Gente, vai permanecer gravado. Tá no canal do Instituto, tá no canal do Numeraliza. divulga, né? Divulga. Isso precisa chegar até as pessoas e tem muitos materiais mesmo que a gente vai encaminhar pra vocês e que vocês podem estar encaminhando. Espalha, espalha porque não é fake news, gente. Essa não. Não? Nós garantimos. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez, né? E quero me despedir com um trechinho de uma crônica do Rubem Alves, né? Que ele não vai falar de matemática, mas ele vai falar da aprendizagem de leitura, mas eu acho que cabe bem aqui, até porque eu fui fazendo toda essa costura, né? Do letramento na língua matéria e com o letramento na matemática. É naquela crônica que ele diz como ensinar, né? E tem um determinado trecho que ele diz assim, se eu fosse ensinar uma criança a arte da leitura, não começaria pelas lições das letras e sílabas. Simplesmente leria as histórias mais fascinantes que as fariam adentrar no mundo encantado da fantasia. E aí, então, com inveja dos meus poderes mágicos, ele desejaria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. E é isso, né, gente? Como a Isabelle falou ali dos deslumbramentos e tal, que a gente possa trabalhar matemática muito mais nessa perspectiva de um mistério a ser desvendado e de algo a ser produzido pelas próprias crianças. Porque o Bernard Charlo diz isso, né, a matemática tem que ser trabalhada como uma prática cultural, às vezes para resolver problemas práticos do dia a dia, mas às vezes simplesmente para levantar hipóteses, para conjecturar, ou seja, para se experimentar como ser humano. Porque é isso, nós somos seres que podem conjecturar, que podem levantar hipóteses, que podem fazer raciocínios bastante complexos, como até hoje a gente, pelo menos até onde a gente sabe, os demais animais não conseguem, né? Então, que a gente possa também, desde a educação infantil, oferecer para as crianças, e eu acho que é, mais do que oferecer, é garantir esse direito delas se experimentarem, já desde muito cedo, como seres humanos criadores, né? Fica aqui o meu boa noite para vocês, um grande abraço, agradeço quem já entrou lá no canal, numeraliza, quem já assinou, quem não entrou ainda, entra lá, por favor, ajuda a gente a divulgar, tá bom? Obrigada, gente. E de novo, mais uma vez da Ana. Obrigada, Ana. A gente se encontra logo, semana que vem vou agarrar pessoalmente. Tiremos uma fotinha para pôr nas redes. Beijos. Com certeza. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Olha só que lindeza, né, gente? Que delícia de live. São daquelas que fazem a gente suspirar.